Ainda me lembro Da gente sentado ali Ouvindo Beatles e ACDC No meu relógio O tempo não passa aqui Me deu vontade de sumir, de sumir O céu azul parecia que ia chover Um vento forte e gelado A brisa forte Eu já estava chapado Aí sentei do seu lado Não, não fumo mais Não, não, não fumo mais É mentira! Não, não fumo mais Não, não, não fumo mais Não, não fumo mais É mentira! Eu vou parar de fumar Eu prometo Mas até lá Se você tem um canal Compartilha esse vídeo Dá um joinha não Deixa um traço No vídeo até semana que vem Com mais vídeos E está quente aqui dentro Rapaz do céu Que calor! Meu Deus do céu! Vou dar mais um trago Último Eu sou mesmo Que é o último trago Fui!